Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos estar reagindo aqui ao BRK Sedu, ele fazendo a análise dele do Playstation 5 Pro Teve que comprar, e vamos ver aí quais são as impressões que ele teve Se ele continua achando que é desnecessário e desrespeitoso Então vamos lá, sem enrolar, vamos estar vendo aqui o vídeo do BR, o do Bilu Vamos lá, vou aumentar aqui antes, que eu acho que o volume não está legal Tenho que me acostumar ainda com o volume dessa TV, vamos lá Eu vou acelerar um pouquinho aqui pessoal Nossa Né? Qualsense padrão, com brilho normal, ele tem um SSD de 2T de armazenamento, ele é compatível com Wi-Fi 7, tem dois portos USB-C dianteiros, dois portos USB-A traseiros e uma entrada de cabo Ethernet pra conexão. E a saída de áudio e vídeo do PlayStation 5 Pro é via um port HDMI 2.1. Em relação ao tamanho, o PlayStation 5 Pro eu achei ele bem compacto, ele fica num ponto intermediário entre o tamanho do PlayStation 5, o modelo de lançamento, e o PlayStation 5 5. E em relação à potência, o PlayStation 5 Pro tem quase 17 Teraflops, o que é um aumento de cerca de 60% em relação ao PlayStation 5 base, que tem cerca de 10.3 Teraflops. Uma feature importante do PlayStation 5 Pro é a foto que tem acesso ao PSSR, que significa PlayStation Spectral Super Resolution, um sistema que faz upscale, um aumento de resolução via inteligência artificial. O PlayStation 5 Pro tem algumas maneiras diferentes de usar a potência extra, que ele tem relação ao PlayStation 5 base, e também algumas maneiras de usar o PSSR pra melhorar o visual e o desempenho de games. Alguns exemplos são, no caso do jogo de Play 4, o PlayStation 5 Pro tem a opção de melhorar o visual, né, através de upscale. Na hora de rodar os games de Play 4, o PlayStation 5 Pro dá prioridade pra testes específicos de PlayStation 5 ou PlayStation 4 Pro. Em modo de PlayStation 4 base, rodam só os games que não tiveram patches de upgrade. No caso dos jogos de Play 5, o PlayStation 5 Pro consegue melhorar os resultados nos jogos com patches específicos de upgrade para o PlayStation 5 Pro, mas os games que não tem patch de upgrade pro PlayStation 5 Pro também tem o potencial de rodar melhor na versão Pro do que na versão base do PlayStation 5, seja conseguindo manter o frame range mais estável, ou mantendo a resolução mais alta, no caso de games que têm resolução dinâmica. Antes de conferir em games rodando no PlayStation 5 Pro, eu tenho três observações importantes. Em primeiro, esse vídeo está sendo disponibilizado com suporte a som-surrounder, então se você tem uma TV, pulmon theater ou soundbar, eu recomendo que você assista o vídeo com o modo Surrounder ativado. Em segundo lugar, assista a esse vídeo em 4K, se for possível, porque dessa forma a qualidade do vídeo fica mais alta, e não é só por causa da resolução, mas também porque o YouTube aloca bem mais bitrate pro formato 4K do vídeo. E ainda assim, saibam que usando localmente, o PlayStation 5 Pro fica mais bonito do que através de um vídeo no YouTube, porque vídeo no YouTube sempre vai ter perda de qualidade em relação ao material original. Em terceiro lugar, esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela NordVPN, a quem eu super agradeço. se você estiver atrás de uma VPN, indiferente do... do voltar o... o BR não fala tão lento. Isso vai ser bem útil pra você que está cansado de ficar travado em geobloqueios, ou pra quem, assim como eu, aprendeu um idioma estrangeiro e quer consumo. Ainda não, um pouquinho aqui. Eu encontro um framerate variável quando a gente não aplica nenhum patch de correção. Esse aqui é o The Last Guardian, que por sinal, na versão em disco, roda como se fosse um PlayStation 4 Pro, ok? Essas capturas eu fiz como game sem o patch de atualização, que apareceria se eu tivesse conectado, porque... sem nenhuma correção, sem nenhum patch de atualização, esse jogo tem o framerate solto. Por causa disso, eu consegui rodar o game a 60 FPS. Sendo que no PlayStation 4 e no PlayStation 4 Pro, ele sofria pra manter 30 FPS, tá? Jogo muito bom, cara. O jogo é muito bom, cara. Flashward. Pra rodar o game dessa forma, você precisa estar com o console em modo offline e usar a mídia física. Se eu tivesse baixado a versão digital do game, o patch de correção que trava o game é 30 FPS e ia estar ativo. E o que vocês estão vendo aqui não é nada milagroso, porque o Play 5 Base consegue rodar esse game a 60 FPS também, mas eu quis trazer esse jogo como curiosidade, também como recomendação pra vocês. Você vê que ridículo, né, cara? O jogo tem condições de rodar a 60 quadros a por causa de um patch ridículo que eles lançam que trava a 30, cara. Que nojento. Eu acho muito tosco, cara. Esse jogo é muito bom, mano. Eu tava com vontade de platinar a versão do PlayStation 5, mas, cara, é muita preguiça, cara. Eu platinei já duas vezes, cara. Um jogo que eu sinto que muita gente gosta, mas acaba sendo deixado de lado, fica meio esquecido, é esse aqui, Days Bar. Eu resolvi fazer umas capturas do game. Esse é um jogo que saiu originalmente no Play 4, no Play 5 ele roda a 60 FPS, e esse aqui é o resultado do game do PlayStation 5 Pro, que, sinceramente, pra mim não é muito diferente da versão do Play 5 base. Esse jogo também é muito bom, mano. Ó, propaganda, 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 propaganda. Acho propaganda, hein. Muito bom também, mano. Sensacional. Shadow of the Colostra é sensacional, cara. Já falta ter remake do remake do remake. E o PlayStation 5 Pro, eu achei que o jogo ficou muito bonito, tá? Eu botei o game pra rodar no modo desempenho, e ele ficou bem bacana. E aí? Esse jogo também é muito bom, mano. E aí? E aí? Um dos melhores e mais importantes games do Play 3 foi o Demon's Souls. Ele teve um remake para o lançamento do Playstation 5, agora eu estou rodando o game no Play 5 Pro, vocês podem ver, esse aqui é um game que tem um modo gráfico específico de Playstation 5 Pro, eles já eram um dos games mais bonitos do Playstation 5, mesmo sendo um game do lançamento do Playstation 5 base, no Playstation 5 Pro ele fica ainda mais bonito. Demon's Souls também é muito bonito, mano. Sinceramente não vai ter muita diferença para o Playstation 5 Pro não. As melhorias são muito, são mínimas. Pró, mas depois eu me arrependi, foi esse aqui, o Nioh, no caso, Nioh Remastered, que é a versão nativa de Playstation 5 do game que saiu originalmente no Play 4. E eu amo o Nioh, eu acho os dois games da franquia incríveis, recomendo muito, mas eu confesso que, pelo menos no modo que roda o game a 60 FPS, eu não vi muita diferença em relação à versão do Play 5 base, e o pior de tudo é que eu fiquei bem decepcionado de ver que um bug que trava o game por completo ainda está presente no game. Isso aqui rola quando a gente importa um save da versão de Play 4, rolava na época do lançamento, imaginei que agora, anos depois, o jogo teria sido corrigido, mas não foi. É, eu joguei o 2, o primeiro remaster eu ainda não joguei não. No vídeo falando de Playstation, e mais especificamente de Play 4 e Play 5, era meio que obrigatório eu mostrar o Bloodborne, então o Bloodborne no Play 5 Pro fica assim. Ah, assim pessoal, pra ser sincero, eu tô olhando aqui, cara, eu não vou ver diferença vendo pelo YouTube, eu vou esperar a opinião dele aqui pra saber o que ele acha, né, porque a gente não vai ver a diferença, brutal. Mas quando o vídeo tá em muita qualidade, quando é o pessoal lá, Digital Foundry, analista de bit que dá zoom, aí você consegue ver que ele tá jogando normal, entendeu? Não dá pra ver diferença. Esse aqui é um jogo que é espetacular, só que na versão de Play 5 Pro, o que ele ganha? Interface de usuário um pouquinho mais definida, as arestas tão mais retinhas. A parte de desempenho em si, o jogo, ele não muda muito, esse aqui é um game que idealmente teria um patch específico pra subir a resolução e o framerate dele, né? Outro game que não podia faltar num vídeo sobre Playstation é esse aqui, The Last of Us, no caso o The Last of Us Part 1, que é o remake do game rodando ativamente no Play 5. Esse aqui é um game que tem um modo dedicado pro Playstation 5 Pro, fica muito bonito, mas ele já era muito bonito no Play 5 base, né? Então não senti uma indiferença enorme, assim, no Play 5 Pro. Tô sentindo que o Bilu também se arrependeu, hein? Bilu se arrependeu de ter comprado, hein? Caraca, mano, errou um tiro de 12 a meio metro, mano. Eu também erro também, às vezes. Ah, a primeira vez que eu cheguei nessa parte aí eu achei sinistro, velho. Não, ali acho que você ia se dar mal, hein? Astrobot. Um dos melhores lançamentos de 2024 foi Astrobot. O game no Play 5 base é lindo, no Playstation 5 Pro fica meio que igual, eu não senti diferença nenhuma, vejam aí. Eu tô sentindo que o Bilu tá aí detonando o Playstation 5 Pro, hein? Ele tá jogando com o personagemzinho do Shadow of the Colosso, né? Vamos agora pra um jogo que tem modo dedicado pro Playstation 5 Pro também, esse aqui é o Spider-Man Miles Morales. Eu particularmente acho os games do Spider-Man Play 4 e Play 5 lindos. O resultado do Miles Morales é esse que vocês estão vendo. O que fica mais bonito no Play 5 Pro fica, mas a diferença é absurda, eu não acho. Eu acho que o Bilu ficou com raiva que não ganhou o Playstation 5 Pro da Sony e tá detonando o aparelho, velho. O jogo é muito bom, velho. Um dos games que mais se beneficia do Playstation 5 Pro, supostamente, é o Stellar Blade. E ele no Playstation 5 Pro tem dois modos específicos. Eu fiz a captura de gameplay no modo que prioriza frame rate, modo pro de frame rate. O resultado foi esse aí. O jogo era lindo, continua lindo. Novamente, eu não vi uma mudança drástica, tá? O jogo é muito bom. O jogo é muito bom. Agora, o game que mais me impressionou rodando no Playstation 5 Pro foi esse aqui, Final Fantasy 7 Rebirth. Nesse game, sim, eu vejo diferença notável. Porque esse é um jogo que já era incrível de lindo no Playstation 5 base, e no Playstation 5 Pro ele fica ainda mais bonito. O que eu mais noto nele é uma resolução consideravelmente mais alta, e ainda assim o game roda a 60 FPS. É, no Playstation 5 base ele é meio borrão, né? O que me pega nesses Final Fantasy mais novos é esse combate, assim, cara. Virou tipo um hack, quase que um hack slash, sei lá, cara. Hum, sei lá, não me pega, não. Joguei o 15 porque era algo novo, mas quando você faz um remake de um antigo pra esses mods aí, eu já fico com preconceito com o jogo. Eu esqueci o nome desse bagulhinho aí que ele usou, velho. E agora, vamos pra minha parte mais opinativa do Playstation 5 Pro, apesar de que ao longo dos gameblazers eu fico dando os meus pitados, né? Em relação à tecnologia, o Playstation 5 Pro é bacana. Com certeza, o potencial do Playstation 5 Pro é incrível, e não seria possível levar para o mercado um console que nem o Playstation 5 Pro há quatro anos, quando o Playstation 5 base foi lançado. Em específico, considerando a parte de upscale via inteligência artificial, que é o que o PSS aí faz, e isso na época era impensável, pelo menos no nível de qualidade atual. Mas isso dito, eu acho que é um absurdo a gente pensar na proposta de valor do Playstation 5 Pro, que é oferecer games rodando em 4K 60fps, 4K 120fps, porque era essa a proposta de valor do Playstation 5 base, era parcialmente a proposta de valor até mesmo do Playstation 4 Pro. E um detalhe é que o 4K 60fps, 4K 120fps, nem nativo é, é via upscale. Sim, via um upscale de excelente qualidade, mas ainda assim, via upscale. E para piorar a situação, o Playstation 5 Pro chega ao mercado num valor super alto, ele sequer vem com um estande vertical ou um leitor de discos. E se a gente olhar para trás, historicamente o normal eram as versões Slim, quando chegavam no mercado, baixavam o preço do console base, só que no caso do Playstation 5, a versão Slim chegou no mesmo preço da versão base, e agora que o Playstation 5 Pro chega no mercado, o Playstation 5 base, Slim, não baixa de preço e o Playstation 5 Pro sai em valores cronômicos. Então assim, isso tudo dito, recomendo a compra do Playstation 5 Pro, sinceramente, se dinheiro não for problema nenhum para você, se você é entusiasta de tecnologia, e se o valor do Playstation 5 Pro não pesar no seu bolso, eu acho que vale a compra sim, porque com o Playstation 5 Pro, os games, eles não vão ficar mais divertidos, porque a diversão independe de capacidade gráfica. No caso da maioria dos games, a gente sequer nota a maioria das gráficas relevantes. Mas, esse dinheiro não é problema, não é limitante, e eu acho que vale mais a pena pegar o Playstation 5 Pro do que o modelo base, até porque a expectativa é que com futuros lançamentos, a gente tenha diferenças mais notáveis, mais impressionantes em relação ao gráfico. Então, no caso de você comprar o Playstation 5 Pro, onde eu acho que você mais vai sentir diferença, vai ser quando você jogar games que não entrava de frame rate, e tiver com o V5 ativado, mas pra isso, você sabe, você precisa de um monitor ou de uma TV com suporte a V5. Daí, no caso da maioria das pessoas, ou seja, você não é um privilegiado com um orçamento ilimitado, você é uma pessoa normal, precisa controlar os seus gastos, Nesse caso, eu não acho que vale a pena comprar o Playstation 5 Pro, não, não acho que vale a pena fazer um upgrade também do Playstation 5 base pro Playstation 5 Pro. É o que eu disse ao longo do vídeo, os games, eles não vão ficar mais divertidos porque estão rodando no Playstation 5 Pro. E, na minha opinião, as melhorias gráficas, pelo menos no momento de gravação desse vídeo, elas são muito desgravidas. Só um ou outro game fica realmente, consideravelmente mais bonito no Playstation 5 Pro 1. O game no qual eu realmente noto diferença pro Fantasy VII Rebirth. Então, particularmente, no meu caso aqui, se eu não vivesse de games, eu não viveria comprando o Playstation 5 Pro, tá? E resgatando, inclusive, o meu vídeo do anúncio do Playstation 5 Pro, em que eu disse que o Playstation 5 Pro era desnecessário e desrespeitoso. Vamos lá. Sobre ele ser desnecessário, eu sigo achando que ele é sim desnecessário, eu não acho que essa geração precisava desse upgrade. Eu preferiria muito mais ver a Sony alocando esforços, alocando recursos pra desenvolver mais games. E não tô falando só de produções bombásticas, mas também de projetos com escopo reduzido, só que com alta qualidade, ao invés de a gente ter tanto remaster, tanto remake. Porque qualidade não é gráfico, qualidade é muito além disso, né? E sobre o Playstation 5 Pro ser desrespeitoso, eu sigo achando que o anúncio dele foi desrespeitoso, justamente pelo fato da oferta de valor dele se entregar o que era pra ter sido entregue no Playstation 5 base. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que ele... Pessoal, esse aí foi o vídeo do BRKS Edu, né? Acho que a opinião dele é igual do Baltar, cara. A opinião dele é o que eu posso dizer. Cara, é um videogame que você comprar pontualmente pra 1, 2, 3 jogos, Final Fantasy 16 ou 7 Rebirth, ah, porque roda um pouquinho melhor, não vale a pena. É console pra trouxa, é console pra otário. Simples assim, entendeu? Então a opinião dele basicamente bateu com o Baltar. Ah, você compra se for entusiasta ou se você trabalha com isso. Porque 90% dos usuários não é privilegiado de dinheiro, pô. Entendeu? Então, o Pilu aí detonou o Playstation 5 Pro. Mas acho que é porque ele detonou porque não ganhou da Sony, né? O que vocês acham? Comenta embaixo no vídeo aí, deixa o like e compartilha. E eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fica com Deus. É nóis.